João capítulo 21 Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Diz-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não! E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes, Jesus, Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes, Jesus, Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, Amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que nasceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto